Olá, muito boa tarde. Estamos começando o TV Esportes e hoje a gente vai acompanhar as atividades de retorno para o paradesporto. Vamos conversar com um dos maiores incentivadores de esporte para pessoas com deficiência e com uma técnica de natação. Também vamos conhecer um dos maiores skate parks da América Latina que está sendo construída em Porto Alegre. Tem também os destaques da semana e a agenda. Tudo isso no TV Esportes que já está começando. Boa tarde. O Senado aprovou há três semanas um projeto de lei de auxílio financeiro para a recuperação do esporte. O texto original ganhou duas novas emendas que destinam parte dos recursos arrecadados pelas loterias federais ao Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos e para a formação de novos para-atletas e entrará em vigor somente após a aprovação na Câmara e, claro, sanção presidencial. O financiamento do paradesporto pós-pandemia é um dos assuntos que a gente vai desenvolver a partir de agora com o Rothschild Prestes, presidente da ONG Caminhadores RS e também presidente da Associação da Esporte Mais e cidadão emérito de Porto Alegre, razão da luta em favor das pessoas com deficiência e paradesporto. Boa tarde, Rothschild. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui. Boa tarde. Nós da Esporte Mais Caminhadores agradecemos o convite e a lembrança. Bom, são notícias importantes e notícias importantes principalmente para o paradesporto, né? Mas tu tem mais novidades para a gente aqui no programa. É, veja bem, agosto foi o mês nacional da pessoa com deficiência e nós já tivemos uma boa notícia que foi criada a Secretaria Nacional do Paradesporto, onde assume uma pessoa que tem experiência com a temática, que é a Marcela Parsos. Então, a partir de agora, a Secretaria Especial do Esporte tem uma secretária que vai poder realmente nos orientar e nos ajudar na temática do paradesporto. Então, é uma super novidade. E agora, recentemente, então, a criação do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que para nós vai ser realmente uma outra organização e que vai estar nos apontando os melhores caminhos para que a gente possa obter recurso, principalmente para trabalhar a base. O que nos preocupa hoje é termos jovens com deficiência se preparando para o alto rendimento. Então, eu acho que é uma notícia boa. O PL está na Câmara de Deputados, está transitando ainda, mas nós acreditamos com toda a força, a tarefa que está sendo feita, os pensamentos positivos, o trabalho do João, que foi indicado para ser o presidente, que foi uma pessoa experiente, foi o primeiro presidente do Comitê Paralímpico. e nós temos certezas que vai dar certo, que nós precisamos disso. Maravilha. Essa questão, os desafios, como agora tu, como presidente da associação Esporte Mais, os desafios com o presidente de uma instituição dessas que apoia, que incentiva a questão do paradesporto? Nós temos, assim, uma gama de tarefas voluntárias na organização, na Esporte Mais. Claro que o esporte, a gente trabalha com a questão também da promoção da saúde através da atividade física. Mas a Esporte Mais, ela está além disso. Ela trabalha com esporte de participação, o escolar e o do alto rendimento. Tanto é que hoje a Associação Esporte Mais, ela é uma referência na natação paralímpica, aonde nós temos jovens que fazem parte da seleção sub-18 de natação, foi para o camping paralímpico, recebe bolsa atleta. Então, ou seja, o nosso celeiro de natação aqui no Sul é um compromisso grande, que enquanto gestor do paradesporto, eu, a Thais, a própria Fernanda, que é a nossa diretora técnica, nós temos essa preocupação. Eu venho em uma fala com outros gestores de paradesporto no estado do Rio Grande do Sul, alertando dessa grande tarefa que nós temos de nos preocupar com a gestão do esporte para as pessoas com deficiência. Uma coisa é o atleta competir, e outra coisa é a gente ter claro que o grupo de adultos que está na gestão tem que estar preocupado em comprar a toca, o óculos, o pé de pato, o snorkel. Então, a gente tem que andar com essas duas linhas junto. A prática, incentivando o jovem a ter uma atividade física e que ele vá para o paradesporto assim que ele entender que seja, e o grupo de gestão tem que estar preparado para isso sim. A gente tem que estar preparado e estar organizado para saber onde é que nós temos recurso. E o CBCP agora, para nós, vai nos ajudar bastante. Justamente. Até tu falaste sobre a questão da secretária assumindo a questão de os recursos serem melhores destinados, recursos para o paradesporto serem melhores destinados. Esses dois grandes grupos agora vai nos dar uma luz, porque enquanto o CBCP, a gente vai ter recursos, assim que for aprovado, para que os clubes e as entidades possam acessar. Então, é isso que a gente quer. Todo gestor quer isso. Ter de alguma forma recursos para que eu possa investir na base, para que a gente possa encaminhar nosso jovem para o esporte de alto movimento. Enquanto secretária nacional do paradesporto, para nós é melhor ainda, porque até então, no passado, nas gestões antigas, nós tínhamos o Ministério do Esporte, hoje nós temos uma Secretaria Especial do Esporte, mas dentro desse grande grupo de gestores, alguém falava pelo paradesporto. Hoje não. Hoje nós temos uma secretária nacional do paradesporto. Então, ou seja, ela está acostumada com a temática. Quando a gente chegar para ela com algum assunto em relação à natação paralímpica e falar de prancha, ela sabe o que é. Quando a gente falar com ela sobre golbol, ela sabe que tipo de bola é. Quando a gente falar de basquete, cadeira de rodas, ela sabe qual é o tipo de cadeira. Então, hoje muda o cenário em que nós temos uma pessoa que já foi há quatro Paralimpíadas coordenando a delegação brasileira do paraipismo. Então, ou seja, para nós nos ajuda bastante. Como é que tu imaginas para Tóquio 2021? Nós temos a esperança que a gente possa ter um maior número de atletas gaúchos lá. Hoje, talvez a minha... Até eu quero dividir essa fala com a minha diretora técnica, que é a Ana Michael, sim. Mas nós temos assim, a primeira medalha da esgrima é gaúcha. A medalha do futebol de cinco é gaúcha, através do Ricardinho. A esgrima, através do Giovanni Kissone. O gobol, através do Alex Selente. Mas hoje, neste momento, a gente não tem ainda os nomes confirmados. Porque a gente tem algumas etapas de brasileiros pela frente para que a gente, mais adiante, a gente possa confirmar quem está lá. O trabalho está sendo muito bem feito. O esforço de todos os clubes, né? Tanto a Gafuc, que a seleção brasileira já está confirmada. Então, a seleção brasileira de futebol de cinco já está confirmada. Só que a gente não sabe quem são os atletas. Tem a seleção ainda, que tem que passar por toda aquela questão de atividade física, de condicionamento. E na esgrima, a gente está torcendo para que a gente tenha gaúchos na delegação brasileira, para que a gente possa confirmar mais uma medalha. Ou seja, ganhamos uma em Londres, em 2012. Mundial, melhor do mundo daqui. E quem sabe a gente possa repetir agora lá em Tóquio. Maravilha. Bom, e sobre a ONG Caminhadores, teve uma ação para marcar o dia do voluntariado? É, nós fizemos online, a gente fez virtualmente, né? Uma reunião com algumas pessoas e fizemos duas lives falando da importância do voluntariado. Isso foi muito bacana. E em tempos de pandemia, muito interessante, em 2010 eu estava na Riatec, que é a maior feira de pessoas com deficiência da América Latina. E naquela época a gente falava que o nosso futuro do país era o home office, trabalhar remotamente. E hoje, com a pandemia, está se confirmando isso. Porque a gente está trabalhando bastante. E eu criei um programa chamado Pará Disporto Gaúcho, Nossos Desafios, em que a gente traz uma série de lives dando novas informações. E isso é legal, porque a ONG Caminhadores pode novamente mostrar o projeto que ela desenvolve, que é o lazer. Hoje eu estou na gestão do esporte de alto rendimento também, mas a ONG Caminhadores foi recentemente, eu acho que foi em janeiro, nós fomos atramando aí uma ação conjunta. ONG Caminhadores e Esporte Mais, levando o lazer de beira de praia para todas as pessoas com deficiência. Então, as duas temáticas andam junto. É dessa maneira que integra a ONG Caminhadores e o Pará Desporto também. Sim, a gente não tem... A minha formação é turismo, né? A gente não tem como separar. Isso desde o primeiro campeonato brasileiro de esgrima, que foi em 2005 aqui no Estado. Quando os esgrimistas vieram de fora em cadeira de rodas competir, eles perguntaram, mas qual é o roteiro de turismo que se tem? Então, lá se comprovou da importância dos dois temas andarem junto. Claro, tu vem competir, mas tem que ter um momento de lazer, que vai ser um piquenique, ou que vai ser um passeio na redenção. Então, é importante que os dois temas andem junto. Maravilha. Presidente da ONG Caminhadores RS, presidente da Associação Esporte Mais, Rothschild Prestes, muito obrigado pela tua gentileza conosco aqui na TVA. Obrigado pela tua gentileza conosco aqui no TVA Esportes. Muito obrigado, nós é que agradecemos e quando se quer, tudo é possível. É a nossa missão enquanto gestor, enquanto professor, de levar e compartilhar o saber com todas as pessoas. O Grêmio é tricampeão gaúcho. Perdeu o jogo final por 2x1 para o Caxias Domingo na Arena, mas levou a taça por ter superado o adversário no jogo de ida por 2x0. E o tricolor saiu na frente, aos 15 minutos de jogo. Bruno Cortes apara cruzamento da direita e chuta na trave. No rebote, Diego Souza conclui para a rede. Final do primeiro tempo, bola cruzada da direita e o zagueiro Laércio sobe mais alto que a zaga gremista para empatar o jogo. Aos 10 da segunda etapa, virada a grenar. Bruninho chuta cruzado, a bola desvia no zagueiro Kahneman e engana o goleiro Vanderlei. 2x1, mas no final, deu Grêmio. Festa da torcida tricolor. E Futsal Gaúcho também recebeu seu primeiro troféu do ano. O Atlântico de Erechim goleou em casa a equipe do Guarani de Espumoso por 6x1 no último sábado e conquistou a primeira edição da Superliga Gaúcha. Mais uma taça para o Galo Verde Rubro que volta à quadra logo mais às 4h30 da tarde contra o Foz Cataratas pela Liga Nacional de Futsal. Emoção, velocidade e fortes disputas da largada à bandeira final, marcaram o retorno do Campeonato Gaúcho de Superturismo no último final de semana no Autódromo Internacional de Guaporé. No grid, não faltaram máquinas como Mercedes e Lamborghini misturados aos 20 Opala, Gol, Corsa e Uno. A corrida recebeu contribuição até do tempo, já que a chuva forte deu uma trégua durante as duas horas de prova. Vitória de Marçal Miller guiando o gol 544. A classe TS foi vencida pela Mercedes número 81 de Arthur Calef e Fernando Poeta. Na T1, a vitória ficou com o K número 43 de Bianchini e Bastos. E na T2, com o Corsa 44 de Alessandro Gandra. O Celta número 8, dirigido por Silvio Lodi e Nico Dallagnol, chegou em primeiro na categoria TL. Os gaúchos Marina Browner e Matheus Teixeira integram a relação de 32 convocados pela Confederação Brasileira de Skate para a primeira seleção sub-15 do Skate Nacional. Inédito no mundo, o projeto visa identificar, preparar e dar suporte para a nova geração desse esporte. As vagas foram divididas entre meninos e meninas nas modalidades Park e Street. A pelotense Marina garantiu seu espaço pelo Índice Técnico. Matheus, de passo fundo, pela primeira colocação no Campeonato Brasileiro do ano passado, na categoria Iniciante. Eles serão assistidos pela Comissão Técnica com direito a suporte médico, psicológico e fisioterapia e consultor técnico. E um dos melhores espaços para treinamento oficial da Seleção Brasileira de Skate de todas as categorias e praticantes em geral, estará à disposição também para praticantes de todo o planeta até o final deste ano. É o que estimo a Federação Gaúcha da modalidade, a Prefeitura da capital e as equipes de arquitetura e engenharia que constroem junto à Orla do Guaíba, o maior skate park da América Latina e um dos maiores do mundo. O Complexo de Pistas, Praças e Arquibancadas integra o projeto de revitalização do trecho 3 da Orla do Guaíba, aprovado em 2013. A área, com mais de 6.268 metros quadrados, irá comportar duas praças de street skate e três espaços para a modalidade vertical. A área destinada à modalidade vertical é composta por três espaços, sendo o primeiro espaço o bowl. Até por esse motivo que a gente utiliza acabamentos como bordas pré-moldadas, pastilhas cerâmicas que fazem alusão às piscinas californianas que foram berço do skate vertical. O Flow Park, que é a pista central, é a pista que ocupa o maior espaço. É a pista destinada aos eventos e certamente é a pista que sediará as seletivas olímpicas e etapas homologadas pela Confederação Brasileira. A terceira pista é denominada Snake Run, que assim como o Snake do Marinha é uma pista mais associada ao skate vindo do surf, que facilita para praticantes que usam long, semi-long, skate old school e é uma modalidade bem recreativa. A modalidade street é dividida em duas áreas dentro de um espaço de 4 mil metros quadrados, que é o platô inferior da pista. Nesse espaço, nós também tivemos o cuidado de trazer elementos das pistas produzidas por skatistas representativos do skate porto-alegrense, como a Câmara dos Vereadores, onde nós temos o Corrimão, que já saiu em capas de revista, em diversos vídeos que rodam o mundo. Nós também temos a ponte ondulada da Praça Itália, em frente ao shopping Praia de Belas, que também é um lugar emblemático. E, por último, os bancos do Calçadão de Ipanema, que são locais que já são conhecidos, não só em Porto Alegre, mas fora do Estado e fora do país. O investimento é superior a R$ 2,4 milhões. A previsão é que a obra esteja concluída até o final do ano. A gente está aqui numa etapa de pavimentações já da pista. É uma etapa que já envolve acabamento. No setor aqui onde nós temos o Snake Run, o Flow Park e o Go, já foram iniciadas as concretagens, incluindo o desempenho manual. a gente já está com as formas e ferragens todas posicionadas pra que seja executada a projeção de concreto. Então, essa semana nós vamos finalizar o Go. Depois nós temos três semanas pra finalizar o Flow Park e mais oito dias pra finalizar o Snake. A partir daí nós já temos também uma equipe abrindo frente no Street, nessa parte de formas e ferragens e serralheria. E, quando finalizada a concretagem desse nível superior, a equipe desce pra iniciar a concretagem das rampas da área de Street. a perspectiva é que nós tenhamos aí até 15 de novembro pra concluir toda essa etapa de pavimentações da pista, acabamentos, revestimentos, pinturas, pra que em dezembro a galera já possa estar fazendo a sessão. O TVE Esportes faz um rápido intervalo e na volta tem mais para desporto, natação, futebol, futsal e muito mais. é um minuto só. Estamos de volta com o TVE Esportes e a gente vai falar de natação. A gente já vai bater um papo com a Fernanda Mikaelsen, que é técnica de natação para pessoas com deficiência e de paratletas. Boa tarde, Fernanda. Obrigado pela tua gentileza conosco aqui na TVE. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar mostrando um pouquinho aí do nosso trabalho. Bacana. A natação é um esporte completo para pessoas, para atletas, para pessoas com deficiência, né, Fernanda? Bom, a minha visão da natação é que por ser um esporte onde tu não precisa utilizar nenhum recurso de locomoção, né, somente o teu corpo na água, ele acaba sendo uma atividade física e uma prática libertadora, digamos assim, né, porque é onde ele se sente liberado daquilo que ele anda no dia a dia, né, a cadeira de roda, a muleta, né, então ele traz essa sensação de liberdade. Maravilha. Bom, e durante esse período de pandemia, como é que a pandemia do coronavírus, como é que tem sido a questão, vamos assim, os treinos, os para-atletas, dos teus alunos, como é que tu tem realizado essas atividades? Bom, a gente passou por um período, ficamos, durante um 30 dias, a gente deu uma parada mesmo, focamos mais na parte psicológica dos atletas, né, com o apoio que nós temos da nossa psicóloga, Joseli, e depois desses 30 dias, então, a gente teve que, digamos, se remodelar, né, porque daí a gente viu que a coisa ia demorar um pouco mais para passar. Então, nós nos organizamos, montamos um treinamento físico, onde eles realizavam esses treinamentos em casa, né, e com alongamentos, né, onde a gente também pôde ter a oportunidade de participar da cartilha da FADERS, né, montando todo um programa de alongamento para pessoas com deficiência durante esse período de pandemia que eles pudessem fazer em casa. Então, nós ficamos ali mais quatro meses nessa função. Conseguimos uma outra parceria no município de Gravataí, com a academia MT Clubhouse, que abriu suas portas, então, já que as medidas do município de Gravataí eram um pouco mais liberais, né, no sentido do distanciamento dentro de academias e clubes. Sim. Né, e agora, né, fazem três dias que a gente retornou, então, nós retornamos os nossos treinos diários no nosso clube parceiro, Grêmio Náutico União, e está dando tudo certo, porque estamos fazendo todas as medidas e protocolos de segurança e higienização, né, de acordo com as leis do município, e está sendo muito bacana retornar, né, um trabalho, a gente tem que acabar fazendo o trabalho tudo novamente, né, vamos começar de novo, mas, a gente está motivado, vamos lá. Bom, essas medidas e até mesmo os treinamentos, eles vão se atualizando, dependendo das bandeiras, por exemplo, bandeira, agora, bandeira laranja, mas isso vai sendo atualizado, dependendo da bandeira? É, com a função da bandeira laranja, o que que a gente, a gente ainda tem as medidas, né, de, são 16 metros de distância que as pessoas têm que ter dentro das academias e dentro dos clubes, aqui no município de Porto Alegre, as nossas, a piscina de 50 metros, então, se transformou em uma piscina de 25, de 18 raias, mais ou menos, aonde eles ficam distanciados 2 metros e meio, mas como é natação e a recuperação do atleta é nas bordas, a gente, um atleta recupera de um lado e o outro atleta recupera do outro lado, então, a gente mantém esse distanciamento, no caso da natação, de 25 metros, né, então, tem dado certo. Para as Olimpíadas de 2021, agora é 2021, 2020, 2021, Tóquio, o que que dá para tu ter destacado os atletas na área de natação paralímpica? Bom, na natação paralímpica, a Associação Esporte Mais, então, nós temos um trabalho de formação de atletas, né, nós já temos atletas na base que estão vindo forte, claro, não, ainda não estão preparados para um jogo, para um jogo paralímpicos, né, que quem trabalha com treinamento sabe que a gente periodiza um megaciclo que a gente chama de quatro a cinco anos para formar um atleta olímpico e eles estão indo, vamos dizer assim, 2024, 2028, os nossos estão no caminho, mas nós temos alguns já destaques, inclusive aqui do Rio Grande do Sul na natação, que é a Suzana Chinandor, que já está fazendo tempo para pleitear essa vaga na seleção brasileira que vai para Tóquio nos treinos e a gente tem também o Roberto Alcalde, que é um atleta barbagense, que também está na luta, né, para ir atrás desse índice, para nos representar o povo gaúcho aqui no, lá em Tóquio, né, e também temos outros atletas aí de sucesso que representam um clube gaúcho, que é o Grêmio Náutico União, e que é a Maria Carolina, que já tem vaga garantida para Tóquio, atleta do Grêmio Náutico União, a Maria Daiane, então que vai tentar, o Ruyter, e a gente está na luta, né, a natação paralímpica no Rio Grande do Sul vem crescendo bastante, então eu acho importante ter essa representatividade, tanto dos atletas, quanto do clube. Cenário promissor, né? Exatamente. Fernanda Micaelsen, técnica natação, também coordenadora técnica da Esporte Mais, obrigado por toda a gentileza com a gente aqui na TVE, no TVE Esportes, boa tarde. Eu que agradeço e boa tarde a todos. Seguimos na natação. Em novembro, o projeto Nadando pelos Cartões Postais promove uma ultramaratona não competitiva na Lagoa do Casamento, em Palmares do Sul. O desafio Ilha Grande, foz do Rio Palmares, será um trajeto de 11 quilômetros em meio às belas paisagens da região. A meta do projeto é unir a atividade esportiva em águas abertas e conscientização ecológica. Seguindo todos os protocolos de distanciamento e segurança, os treinamentos foram retomados esta semana nas águas do Guaíba, em um percurso de 1,8 quilômetros da praia em Belém Novo até a Ilha das Pedras. E neste domingo, a Federação Gaúcha de automobilismo promove a retomada do Campeonato Gaúcho de Terra, interrompido por conta da pandemia. O Circuito de Caçapava do Sul vai sediar a primeira das duas rodadas de provas da categoria Turismo 1.600. Em março, foram concluídas as provas de Kart Cross. A rodada seguinte da Copa Turismo 1.600, dia 18 de outubro, em Itacoara, conclui as competições de velocidade em pista de terra este ano. Futebol de salão. Depois de perder em casa para o Atlântico por 4 a 2 na última terça-feira, a ACBF recebe o time do Joinville daqui a pouco às 1h15 da tarde em Carlos Barbosa. O jogo abre a terceira rodada da Liga Nacional de Futsal. Logo depois, às 4h30, é a vez da equipe de Erechim que visita o Foz Cataratas no Paraná. É lá também que a sua Eva faz sua estreia na competição às 7h15 da noite diante do atual campeão da Liga, o Pato Futsal. Das quadras para o gramado, neste sábado também tem futebol feminino. Às 5h da tarde, o Grêmio pega em casa a Ferroviária pelo Campeonato Brasileiro. As tricolores vêm de uma vitória por 2 a 1 de virada sobre o Cruzeiro em Minas Gerais. As meninas de Araraquara também perderam de virada em casa. Para as gurias coloradas que tem duelo marcado com o Vitória da Bahia logo mais às 8h30 da noite em Salvador. E no domingo, o Inter volta a enfrentar os baianos, só que pelo Brasileirão às 4h da tarde no Beira Rio. O líder da competição manteve a primeira colocação na tabela ao empatar fora de casa com o Palmeiras em 1 a 1. Já o Grêmio que levou 2 a 1 do Esporte Recife quinta-feira na Arena tenta a reabilitação neste domingo 7 da noite contra o Atlético em Goiânia. O TVA Esportes está chegando ao fim e nós agradecemos a companhia de todos e voltamos no próximo sábado ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri